O que eu estava comentando é o problema dessa etúlia aqui, dia muito claro, o sol que pega na cara, bem na saída do túnel. Aí tem um vídeo de acidente de motocicleta, o cara acho que não viu, a moto escureceu e passou direto. . . . É um vento de chuva É um vento de chuva Isso não está mesmo Ah, é um vento de chuva Você pode ver a Bão de Alho Campo Rio É muito bom É bom É bom Vem pra Bão de Alho Campo Rio Ah, é bom Mais As torres de towers Speed, mano Aham Tá fazendo a gasolina cerca de 4,3 O que não abaixa mais? O que eu boto lá com esse pijama? Agora não abaixa mais Pode ser que agora você tem que botar um pouco Com os bichos Não tem ideia de botar um pouco Como eu não vou dizer eu? Ah, mas Tem que pegar a pessoa já A gente tem visto mais alto, né? A gente tem que botar mais pra esse bichinho Tem, tá faltando acho que 18 andares ainda Oh O tombo ali vai lá em casa Eles vão se cair pra cá dentro do rio Aí daí gente anda ali Tijucu Tsunami E aí Quando nós chegamos aqui Cadê a obra do Periquito? Dá pra ver daqui não? Não, não tem Não, não tem Tem que dar um postal de baunilho aqui em Burnham O cemitério já está aqui na entrada, não era para passar para dentro? Eu achei que era mais para dentro, não sei porquê. Vamos lá para o pão de lá, para ver um pedacinho. Vamos lá para o pão de lá, para ver o pão de lá, para ver o pão de lá, para ver o pão de lá. Vamos lá para ver o pão de lá. Vamos lá para o pão de lá. É bom , você fala bom de lá. Galera, lá fora, você não fala bom de lá cabelinho, fala cabelinho. Tem uma mulher que trabalha comigo, que é do Espírito Santo. Espírito Santo veio para o Beto Carreira, veio para conhecer a Bonaire. Tem Camboriú e Cambori, São Paulo, né? E ela estava achando que era Camboriú, São Paulo. Ela mostrou o vídeo para mim e falou que é Bonaire, Camboriú. Está chegando a temporada, eles começam a mexer. Achei essa roda. Os cilindros aí vão ter que dar volta da mesma coisa. Essa passarela ainda muita salta. Seguindo um aqui e o outro lado. Quando a pessoa passa sozinha, eles se tragam. A polícia não pega. Já deixa o bolso de deito com a polícia para que você vai arrastar. Tiveram o bolso de deito a deles. Chegamos no meu rito. Pai do município. Já tem que ter visto. Mas, será que vai ter o setor em casa? Assim, o estado é no rito? Não tem que ter visto. Para cairão, nós podemos ter visto. ele para ver se ter visto o atalado. Talvez vai ter visto. Talvez vamos caminando assim. Maravilhamos. Esatinho, mas vai ver? Não vai lá no rito. Talvez não se caminando assim. Abre que será que vamos caminando assim. Tomei, tomei a gente Eu vou ver o carro pelo carro O carro pelo carro, bom, você vai ver o carro Eu vou ver o carro Você vai chegar para a igreia? A primeira vez que eu vou chegar A 1.52 Eu quero que você esteja Eu falei que você está em casa Tu esteja tranquila Oh, aqui eu não Eu estava vendo o reportagem sobre esses tóteis da polícia ali, está perto do botão, a polícia corre? Corre para o outro lado, né? É, foi isso aí que o cara andava perdendo, não sei, de fechar o sarrafo, né? Aham. Eu não sei o que eu vou fazer aqui, ó. Eu acho que é a lanchonete estacionada mesmo. Não, o cantar é grande, essa é uma parada de esportes. Eu vou botar o aluno lá, não sei. Então, eu vou fazer um quarto, quatro quinhentos, né? Aqui também é o vestido, é pra tudo passar aqui. Isso daí é fechado ali, é fechado ali, é um lugar de droga aqui, né? O rio, os carros aqui. Olha o shopping perto de casa, tem a ver? É o shopping. É o companheiro. E nessa aqui, né? Deixa eu botar de reda, né? Deixa eu botar de reda, é? Sim. Lindo logo, não sei, já também, né? Logo, logo não, hein? Tem aqui umas duas horas, rapaz. Tem aqui? Esse aqui que vocês estão indo para fazer um lugar. Né? Não. 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 Não, não. 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 What street is it here? 50 Avenue Cabineau, Belna, Yohan, Belna So that is Obron And this is Alec A coisa de... Obron What is it here? It's a river It's a habatou wall There's a lot of poles Very nice poles There's another man there in front of them In lamenting And here's another man there in the Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto